Não precisas de magia para usares a energia de uma forma eficiente. Podemos todos poupar mais energia. É fácil. Usa lâmpadas de baixo consumo. Desliga as luzes e aparelhos eletrónicos que não estão a ser usados. E não te esqueças. Apaga as luzes da tua árvore de Natal quando fores dormir. Aprenda a poupar energia com a Sininho e os seus amigos. Ajuda a fazer a diferença. Uma mensagem SIC Esperança.